Boa tarde a você, meu amigo internauta. Boa tarde a você que acompanha a gente pelo Sistema Legna de Comunicação. Boa tarde. Estou aqui em Fortaleza. Eu estou aqui no escritório do deputado estadual Roberto Pesquita. Roberto Pesquita que tem atuado na Assembleia Legislativa e visto muitas situações de PT Costa, inclusive autor da emenda que disponibilizou meio bilhão de reais para aquisição de veículos, inclusive avulados. Deputado, nossa boa tarde. Primeiro, seja bem-vindo ao Sistema Legna de Comunicação. Primeiro, a satisfação receberam com a gente, mas eu sou agora há poucos dias, esteve em Brasília, disponibilizou emenda para PT Costa. Fala um pouco sobre isso para a gente. Boa tarde, Zé da Legna. Boa tarde a todos os internautas, a todos que lhe acompanham no Sistema Legna de Comunicação. Boa tarde ao jovem André Barros, que eu tive hoje o prazer de conhecer. Boa tarde ao secretário de Agricultura Daniel Castro, que cumpre um papel muito importante em fazer a transformação que o Pentecoste precisa na área rural. Boa tarde ao macilho pescador, que deixou a sua marca na pesca e no associativismo na cidade de Pentecoste. É com muita satisfação que a gente pode dar um pouco de trabalho à população de Pentecoste. Nós agora tivemos a oportunidade de dedicarmos a Pentecoste a metade das nossas emendas. Cada deputada estadual tem direito a um milhão de reais de PCF. É um programa de cooperação federativa entre o Estado e os municípios. E do meu um milhão de 500 mil reais, a pedido do prefeito Bosco e para atender a saúde de Pentecoste, foram destinados para a compra de ambulâncias e de Fiat 1 para a ECO, atender as equipes de saúde da família. Também nós fizemos uma viagem a Brasília, onde eu quero aqui destacar e parabenizar as atitudes do gestor de Pentecoste, do prefeito Bosco, que é um homem preocupado em levar para Pentecoste o desenvolvimento. É preocupado em levar para Pentecoste o emprego, a renda para as pessoas que estão nesse momento desempregadas, já que nós vivemos uma grande crise, estamos depois de 5, 6 anos vendo água, vendo chuva, mas ainda temos a nossa maior riqueza, que é o nosso açude de Pentecoste, ainda precisando de tomar muita água. Mas foi com muita satisfação que acompanhando o prefeito Bosco nessa viagem, eu vi o seu compromisso em fazer a transformação no Pentecoste. E Deus nos abençoou e fez com que, numa visita ao senador Eunício Oliveira, nós tivéssemos a oportunidade de conseguir, através de uma promessa do senador, uma boa quantidade de calçamento para atender as ruas de Pentecoste que ainda não tem o benefício. Vi com muita alegria o prefeito Bosco ficar muito feliz quando conseguiu priorizar com o secretário de desenvolvimento regional, doutor Marlos Cambrai, do Ministério da Infraestrutura, todo o abastecimento d'água da providência, para lá fazer um abastecimento moderno, onde as pessoas tenham a captação, tenham toda a água tratada e torneira em todas as residências. Vi a felicidade estampada no rosto do prefeito Bosco. Vi também ele lutar para trazer para Pentecoste mais recursos para melhorar o atendimento na saúde, através de melhores equipamentos, conseguir melhorar as estradas. Ele que, num breve espaço, se Deus quiser, irá dar à população de Pentecoste, nesses 100 dias, um presente, através da revitalização de muitas ruas, através da melhoria dos espaços. Vi o prefeito Bosco lutar muito, Zé Dalega, para que ele conseguisse uma areninha para atender os jovens. Ele ainda não está firmado o compromisso com o Ministério do Esporte, porque ele ainda não abriu para receber os pleitos dos municípios. Mas já há um compromisso de vários deputados federais em atender o prefeito Bosco, tão logo o Ministério abra seu sistema para receber esse projeto. Então, é com muita satisfação que nós aqui estamos prestando conta da nossa obrigação. Porque nós, como homens públicos, eu, como deputado estadual, e o prefeito de Pentecoste, como gestor maior do município, tem a obrigação de acata de melhorias. Porque são essas melhorias que irão transformar o Pentecoste. Nós temos uma realidade, como nós há pouco aqui discutíamos, que obriga que o gestor de Pentecoste seja guerreiro, seja valente, seja ousado. Porque nós temos vizinho ao Pentecoste o São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante, que só de ISS, recebe duas vezes mais do que o Pentecoste recebe em todas as receitas. Então, administrar com muito dinheiro, você que está assistindo, você que está ouvindo, sabe que é fácil, você com o dinheiro na mão, com o dinheiro sobrando, você cumpre o que quer, você faz o que bem entender. Agora, administrar com poucos recursos, administrar faltando dinheiro, aí sim é que precisa do talento. E você, cidadão de Pentecoste, cidadã de Pentecoste, está de parabéns. Porque aquele que você escolheu para gestor, o prefeito Bosco, ele está de veras comprometido em fazer uma administração bem melhor do que o seu primeiro período à frente da Prefeitura. E me dá muita felicidade, já chegando aqui no entardecer da vida, em ser companheiro de alguém que quer transformar, que quer mudar para melhor a vida das pessoas. Eu que tenho uma relação de muita proximidade com o Vale do Curu, já que eu venho do General Sampaio, fui um dos que, em 67, teve que sair da região para poder escapar em outro local, Zé D'Alegre. Porque o que as pessoas estão fazendo hoje, que é voltando para o Pentecoste, voltando para o General, voltando para o Apiarese, foi o contrário do que meus pais tiveram que fazer lá na década de 60. Naquela época, nós tínhamos tantas dificuldades, nós tínhamos tanta necessidade, que nós tínhamos que pegar o pau de arara para escapar longe do Rio Curu, longe do local que a gente gosta. Mas a gente está guardado no coração, na nossa lembrança, o banho do Rio Curu, o cheiro do inverno. Eu que não saio do sertão, que não saio do interior, que sou apaixonado pelo meu Ceará. E tenho muita felicidade e lhe agradeço, Zé D'Alegre, por me dar a oportunidade de interagir com tantas pessoas, que são as pessoas que lhe seguem, que acompanham o seu trabalho jornalístico, trabalho isento, trabalho, como você diz, que dá espaço a todos. Inclusive aos que pensam diferente, abrindo espaço para os contrapontos, para a boa discussão. Eu tenho muita felicidade em estar vivendo esse momento, onde junto com o vice-prefeito Vicente, com o prefeito Boço, com a primeira-dama Clé Milda, se vê uma vontade muito grande de se fazer a diferença. Olha, população, que nós estamos vivendo, talvez a maior crise que o Brasil já teve nos últimos 100 anos, a crise econômica. E, graças a Deus, vocês escolheram, para gerir os recursos da cidade de Pentecoste, alguém que tem um compromisso de dar um tratamento a esses recursos para fazê-los se multiplicar. E alguém que tem ainda a capacidade, Marcílio, de ir atrás, porque a cidade de Pentecoste precisa receber de fora a água para encher o nosso açude e os recursos da União para trazer o progresso. Eu vejo também o prefeito Bosco muito comprometido, muito engajado em aumentar a área de produção do Pentecoste na parte industrial. A briga que o prefeito está tendo para conseguir um galpão, a sua luta junto ao governo do Estado, para conseguir um galpão industrial, para, através desse galpão, a fábrica dar mais dois, três mil empregos. Porque nós sabemos, e isso nos sufoca, dói o coração, que a grande dificuldade que nós temos é dar às pessoas um emprego. Porque eu tenho consciência de que só se tem dignidade quando, ao final do mês, você recebe o seu salário para você pagar as suas despesas, comprar a sua blusa, a mulher comprar a sua roupa. Só se tem a autoestima no canto que é para estar quando você ganha alguma coisa, seja pouco, seja muito. E eu vi esse mesmo sentimento no prefeito de Pentecoste. A sua vontade, hoje ele não pensa em outra coisa, a não ser de conseguir fazer o galpão de 80 por 40, 40 metros de frente por 80 de fundo, são 3.200 metros quadrados. Esse é um dos galpões, ele quer conseguir mais para aumentar a quantidade de emprego. Ele que tem uma relação extraordinária com os empresários, ele que já inovou ao manter uma relação que mudou o perfil da economia de Pentecoste. Toda Pentecoste sabe dos avanços que a cidade teve, depois dos empregos que a Paquetá ali deixou. São milhares de pessoas que todos os meses são atingidas com a renda daqueles salários. Porque o emprego tem uma bênção tão grande que ele reflete na criação do bote. A pessoa que está empregada, ela pode ir no açougue e comprar seu quilinho de carneiro, o seu quilinho de carne de porco, sua carne, pode ir na bodega, comprar sua moto, na loja, trocar sua moto, comprar sua bicicleta, enfim. Ao fazer isso, alimenta a economia. Aquele carneiro que foi vendido já vai fazer com que o açougue e o comendo de outro. E o produtor, secretário, já vai criar mais, já vai trocar ali o reprodutor para melhorar a carcaça do animal. Já vai atrás do peixe no final de semana. Isso tudo movimenta a economia. Nós tivemos, nesse período de estiagem, um prejuízo muito grande na área rural. E a agricultura precisa recomeçar. Porque muitos estão tristes, estão endividados, que viram seus coqueirais morrer, sua plantação de morrer. E precisam ter a fé em Deus para recomeçar. Precisam ter a coragem de ir no banco, refinanciar suas dívidas, porque o produtor rural é um sofredor. É um sofredor. Você, no mundo todo, tem subsídio. Você vai na Europa, na Itália, na França, para você produzir a uva, para ter o vinho, você recebe do governo, você ganha para produzir. Aqui a gente pede emprestado e o júri não é alto. O júri não é alto. Então, nós temos que modificar essa realidade. Ao mesmo tempo que fazemos isso, temos que enaltecer aqueles que veem a política como instrumento de transformação. E têm a sensibilidade de fazer uma repactuação de dívidas, como se está vendo hoje, onde os produtores rurais podem ir no banco, aqueles que devem até 15 mil estão tendo seus débitos anistiados. Tudo isso é política. Estamos hoje discutindo muito a reforma da Previdência. E há um ponto, Marcílio, que não se discute, que é a aposentadoria do trabalhador rural. Nós há pouco conversávamos, Zé, e vimos a importância que teve a aposentadoria para o trabalhador rural. Antes, nós vimos a fome na zona rural. Nós vimos a panelazinha emborcada em cima do fogão e a senhora já de idade avançada, o senhor de idade avançada, muitas vezes até com alguma doença, sem ter o que comer. Hoje, nós vimos que a fome se afastou. Nós não, mesmo, e o secretário de agricultura, Daniel Castro, comentava, que, depois de seis anos de seca, não se viu distrito invadido, mercantil saqueado. Por quê? Porque a política que trouxe a dignidade social, que foi a aposentadoria do trabalhador rural, o Bolsa Família, trouxeram junto a dignidade. Temos muita dificuldade a superar. Temos a questão da violência, que você é um dos que não se cansa de todos os dias falar nela, porque é realmente importante se cuidar da vida. Se você não tem pai de espírito, Zé Daleia, você não tem saúde, você não tem alegria, você não tem vontade de nada. Se você não pode botar sua cadeirinha na calçada, tomar sua cervejinha com seus amigos, tomar sua cachaça no dia de chuva, ou sair até para ir para a missa, para o culto, com tranquilidade, você não está feliz. Então, temos o problema da segurança, o problema das drogas, mas temos também a vontade de transformar isso, levando emprego. E, para isso, eu quero aqui, nesse momento, prestando contas com a população de Pentecoste, através do sistema Legnas de Comunicação, dizer que tive a satisfação de ter como ser contemporâneo de um gestor comprometido com a cidade de Pentecoste, no sentido de melhorá-la, no sentido de trazer o desenvolvimento. E quero aqui lhe agradecer, cumprimentar mais uma vez ao secretário de Agricultura, Daniel Castro, ao eterno pescador, quem peça uma vez nunca deixa de ser pescador macio, e dizer também da satisfação de ter conhecido o André Barros, e saber que o futuro já se mostra bastante promissor no campo do jornalismo e das artes. Sei que já vislumbra um futuro promotor, para o jovem André Barros. e a deixar você meus agradecimentos e um abraço a toda a população de Pentecoste. Ok. Zé da Legnas, com imagem de André Barros, para o sistema Legnas de Comunicação.